A delegação é composta por 38 alunos e dois professores da área de ciências florestais da Universidade Autônoma de Chapingo. A visita se deu depois de uma troca de experiência entre professores da UFLA e do México, em um congresso na Argentina. Isso foi através de uma dessas atividades, no caso particular meu, em um seminário que eu participei, na Universidade La Plata, na Argentina, um projeto muito interessante de construções sociais de madeira. Eu tive contato com um dos professores que estão aqui, o professor Roberto, que logo depois, voltando ao México, me apresentou a possibilidade de trazer um grupo de estudantes aqui na UFLA, que nós aceitamos de pronto. E tivemos para isso o apoio necessário que a Universidade conferiu. A visita reforça o processo de internacionalização que a Universidade Federal de Lavras está vivendo, o que projeta o nome da UFLA no cenário internacional. É uma visita importante, é um grupo grande, como nós já recebemos outros grupos também. Recentemente, nós recebemos um grupo da África, em que eles ficaram aqui por volta de cinco meses em um treinamento. Eu acredito que seja a nossa exposição internacional. Isso demonstra a nossa eficácia no desenvolvimento da nossa marca, nós estamos aumentando. Então, isso é muito importante, é mais uma ação em que a gente busca receber. Como sempre eu digo, a internacionalização é uma via de mão dupla. Então, nós não devemos somente enviar os nossos pesquisadores, os nossos estudantes para fora. Nós devemos receber. Nós temos condição e capacitação para poder fazer um desenvolvimento de um trabalho muito interessante, o qual eles estão sendo preparados para desenvolver durante essa semana. Então, é muito, muito importante para a Universidade receber um grupo como esse. A visita permite uma troca de experiência entre alunos e professores brasileiros e mexicanos, todos em busca de novos conhecimentos que unem pesquisa, ensino e extensão. Tripé fundamental que faz com que a Universidade se destaque cada vez mais no campo das pesquisas. Sem dúvida, é reconhecido que a UFLA tem um papel importante na área de ciências agrárias. Então, a área de engenharia florestal se encontra dentro da área de ciências agrárias. E, sem dúvida, esse é um departamento que tem projetos ousados, que tem projetos que atendem as demandas em nível nacional. Você mesmo disse, exemplo do CAR, do CAP-CAR, junto com o INCRA. Então, é a UFLA fazendo uma parceria diretamente junto com os ministérios. Então, o Ministério do Meio Ambiente é um ministério que tem nos apoiado e que tem reconhecido as ações da UFLA e a competência instalada aqui nessa área. Então, nós temos um departamento com profissionais altamente competentes, que tem a capacidade, sim, de desenvolver pesquisas de qualidade para atender a uma demanda nacional ou mesmo internacional, que é o que a gente vai ver hoje. E é por esses motivos e também pela troca de experiência que a Delegação do México veio para Lavras para conhecer os projetos do Departamento de Ciências Florestais. Com muito gosto. Nossa visita à Universidade de Lavras obedece a que a formação de nossos estudantes forestais requer uma visão mais ampla do que está acontecendo no mundo, em particular no Brasil. Para nós, o Brasil é um exemplo interessante, dado que a atividade forestal tem um repunte importante. México também é importante desde o ponto de vista forestal. Estamos trabalhando muito no tema de plantações forestais, e um exemplo interessante de experiência é o Brasil. Por isso é importante trazer os nossos estudantes para que conheçam esta experiência e dentro de sua formação, ao voltar a México e regressar, lheven elementos de esta experiência. E aí E aí Obrigado.